Música Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que Ele descorre veloz Ele faz cair a leve como lã E espalha a geada como cinza Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano O mundo de pão lança as migalhas no granizo A seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas florem Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano Anuncia, Jacó, sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho Além um outro revelou seus preceitos Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano Glorifica o Senhor, Jerusalém Celebra teu Deus, ó Oceano Glorifica o Senhor, Jerusalém